O forró não é um tema qualquer, na medida em que se constitui uma das expressões culturais de maior identidade, especialmente do povo nordestino e do Brasil. Daí por que essa luta para que nós possamos dar ao forró o status de patrimônio imaterial do Brasil. O frevo merecidamente conquistou esse título. E por que não o forró? Nós estamos nessa luta há muito tempo. Nós colocamos outras emendas em outros momentos para o balai aqui do Nordeste, mas tinha problemas ainda da instituição não ter o registro, o cadastro. A Secretaria de Cultura utilizou também para instrumentos musicais, para criar grupos musicais. Isso é importante e nós colocamos essa emenda de R$ 100 mil agora, no sentido de que nós possamos ter os elementos necessários para a pesquisa, para que o forró seja considerado como uma atividade imaterial no nosso país. Eu acho de uma importância muito grande esse encontro dos forrozeiros e essa audiência pública que veio aqui com a nossa senadora Fábio Mavizerra, com a iniciativa de trazer aqui para a João Pessoa, audiência pública para debater, para tornar o nosso forró um patrimônio imaterial. Eu acho de suma importância, eu acho que é uma luta que deve ser de todos nós. É interessante que até hoje, se você for ver o grau de confiabilidade poética, se você vê o nível, digamos assim, a lisura com que são feitas as músicas do nosso forró, por exemplo, as metáforas, as poesias, as letras são construídas com muito esmero. Mesmo no duplo sentido, você vê que tem arte naquilo ali. Então, hoje, se você pegar as letras das músicas no mundo, eu posso até me permitir dizer isso. Me perdoe se eu estou passando acima de alguém, não. Eu me permita dizer que a melhor proposta poética do mundo hoje é a do nosso forró. É bom estar no ponto mais oriental, astrologicamente ser um ariano, rimar como Augusto, tão angelical, eu sou muito feliz. Eu sou um ariano, eu sou um ariano, eu sou um ariano.